Fala gente, fala filha, tudo bom? Ótimo! Tô aqui no Barão do Gonzaga, uma terça-feira à noite, resolvemos parar aqui pra fazer uma bocinha, né filha? Pra gente jantar, né? Deu aquela fominha, minha filha pediu aqui um frango grelhado, arroz, feijão, vai comer gostoso, né filha? Tem que estar na delícia! Com certeza está! Eu pedi aqui, ó, filé mignon aperitivo, molho madeira, que é uma delícia. Tem o filé mignon aperitivo também, com gorgonzola, que é magnífico! São opções que vocês encontram aqui no cardápio do Barão do Gonzaga. Fica aqui na costa 547, do ladinho aqui do Shopping Parque Maulearo. É só vir pro Barão, né filha? Tudo aqui é muito bom, né? Ele é até o que é no Barão. Barão do Gonzaga, venha!